MÚSICA MÚSICA Então, o que vem na caixa é o manual Esse aqui é para carregar ele A bateria vem assim E um fone de ouvido E aqui eu já comprei a capinha Vou colocar um cartão de 16 GB nele Apesar dele ser de 32 GB E o cartão O chip de celular, né? Já está aqui separado Vou começar a montar Abre aqui, ó Aqui atrás, como é que é? Não sei se dá para observar aqui Aqui bota o cartão de memória Aqui o chip E aqui a bateria Então, é nano Eu pensei que era mini, mas é nano Então, tem que quebrar aqui o chip Para colocar aqui Está vendo? Está vendo? Está vendo aqui, ó Então, tem que quebrar isso aqui Vou abrir esse cartão aqui Aqui, ó Prendendo agora, ó Coloca O cartão De memória E aqui Está vendo, tá, gente? Vou colocar a bateria aqui, ó Vê o lado aqui O cachorro Aqui coloca outro chip, tá? E o cartão de memória aqui Tem um plásticozinho aqui, ó Vou tirar esse plástico aqui Antes de fechar a capa Bem resistente aqui, ó Já tinha tirado aqui da câmera Que vem um plástico também aqui Aqui, ó Para ligar ele Tem que apertar firme aqui atrás, ó Vamos ver se vai Ele já ligou Achei interesse Já coloquei a película dele aqui, ó Opa Vou colocar a capa dele aqui Opa Aparece assim, ó Android está inicializando Não desliga o telefone Passo a passo O K10 Ver se vale a pena Para vocês Comprar, pessoal Clica assim Para usar o seu telefone Não sei o que Apareceu um Wi-Fi agora Aqui Não tem nada Não sei o que Vou botar aqui o Wi-Fi Vou botar a minha rede aqui Dá uma pausa aí, por favor Autenticando Será que coloquei a senha certa? Pronto Coloquei Coloquei ou não coloquei? É... Manter a app Não, configurar Vou botar aqui Aparece a tela aqui Próximo Passo a passo Como você vai configurar O seu K10 Apareceu aqui Adicionar o nome No smartphone Poderá apresentar alguns apps Vou colocar meu nome aqui Meu nome é Lex Seu Q Proteger seu telefone Então Vou colocar uma senha Escolher esse aqui Digitar a senha Para desbloquear a tela Solicitar a senha Para o telefone Não sei o que Vou botar não Obrigado Isso aqui Para quando ele inicia Agora vou colocar a senha Minha senha vai ser essa aqui Não pode? Pode filmar M 5252 Próximo Mostrar a senha M 5252 Ok Bloqueio Bloqueio de tela Alterado E aqui Eu concordo Eu concordo Eu concordo Sem ler nada E está tudo certo Seguinte Isso aqui Isso aqui está mostrando Como Como funciona Agora Interessante Que não apareceu Meu e-mail Vou colocar meu e-mail Aqui Calmei Calmei Volta aqui 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 já aparece o facebook É Meio interessante Ele Pensei que ia colocar Um e-mail Então Eu estava sem internet Geralmente A primeira tela Vai aparecer Para você colocar O seu e-mail Entendeu? Eu estava sem internet Naquela hora Entendeu? Ou você cria Uma conta Ou se você já tem Você coloca o seu e-mail Tá pessoal? Vai aparecer assim Aquela hora Eu estava sem internet Também o wi-fi Fica bem aqui em cima Aqui Está vendo? A internet tinha caído Vamos continuar aqui Vou colocar meu e-mail Então Bem-vindo Concluído Ah está Está aqui Fiz errado Aqui está aqui O meu e-mail Está aqui Está vendo? Então está certo Então já está certo Aqui Pum O que acontece Os aplicativos Eles têm que ser atualizados Está vendo? Está vendo o Facebook Tem que atualizar Tá? Depois atualiza O Instagram E para baixar os aplicativos Você vai vir aqui na Aqui ó Play Store E vai digitar O aplicativo que você quer O WhatsApp Que vocês quiserem Aí tá? Eu achei de princípio O celular muito bom Não tenho o que reclamar não Mas eu vou começar A usar ele E depois eu vou fazer Outro vídeo Para ver como é Que é a câmera Aqui a câmera dele Tá? É Marcar localização Ativar Alterar a memória Não sei o que Não sei o que Ah tá Botei o cartão de memória Alterar o armazenamento Para cartão SD Alterar mais tarde Não sei o que Alterar Aí todas as filmagens Vai para o cartão de Cartão de Cartão de Deixa a foto aqui Do K10 Legal Vai tudo para o cartão de memória Né? Aqui é para filmar Né? Está filmando Interessante O que está vendo aqui? Não sei se é bateria Tem que carregar ele bem Com 40% de Bateria Então é isso aí pessoal Tchau 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 Tchau